Oi, gente! Eu sou a Isa, do Apego Literário, e eu sou aqui para responder uma tag que se chama BBB Book Tag ou Big Brother Brasil Book Tag. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aqui embaixo, já ativa as notificações e me conta aí quais são algumas respostas dessa Book Tag do seu estilo. A primeira resposta é chamada O Anjo, um livro que se tornou o seu amorzinho e você daria imunidade. E não poderia ser diferente do que Vergonha de Dona Brittany C. Cherry, que é o amor da minha vida esse livro. Eu tenho um apego muito grande porque eu julguei tanto essa capa que me surpreendeu tanto, então eu comecei lendo meio que sem expectativas, mas meio que com, né? Porque Dona Brittany tem uma fama muito boa e eu já tinha lido vários livros dela antes de ler Vergonha. Então, eu muito daria imunidade, eu muito passo pano para esse livro, passo pano para essa capa também, por mais que não condiz muito, né? Mas é uma característica da autora, a maioria dos livros dela tem homens na capa. Então, Vergonha, amo. De uma maneira assim, sem condições, eu super daria o anjo para esse livro, imunizaria total. O segundo tópico é Big Fone. Um livro que estava mais ou menos, aí aconteceu um negócio, o telefone tocou, um post-twitch aconteceu e ficou muito loud de tirar o fôlego. E não poderia ser diferente do que A Mulher na Janela, que é um livro que eu panfleto muito e eu falo que até quase a página 100, beirando ali, ele era meio sem graça, depois as coisas começaram a ficar muito viciante e eu não conseguia mais parar de ler esse livro. E toda vida que alguém me pede, Isa, me indica um thriller, Isa, me indica um suspense, um suspense, um suspense de tirar o fôlego. Tá aí, A Mulher na Janela. Foi um post-twitch muito... Nossa, muito bem pensado, muito bom e eu adoro esse livro. Esperando loucamente pela adaptação que está para sair mais no meio para o final desse ano. Aguardaremos aqui sentadinhos, né? O terceiro tópico é o Líder, um livro que lidera o seu coração. E agora é o último Líder de Dona Babi Assete e também o último escrito dela e publicado, Meia Noite Evelyn. Eu li ele semana passada, inclusive, e ele se tornou, tipo, meu Deus, um amorzinho, um xodózinho. E eu fiquei assim, ó, como que eu não li isso antes? Como que a Babi consegue trazer temas tão delicados, situações delicadas, acontecimentos delicados? E a gente fica assim, ó, meu Deus. É muito a minha reação quando eu leio um livro da Babi e eu amei esse livro. Então, sim, tem o meu amorzinho, lidera o meu coração. Com certeza está liderando o meu coração. Antes, Senhorita Aurora já liderava, né? Agora, Meia Noite Evelyn superou. Paredão. Um livro que você não gostou e vocês estão cansados de saberem que é O Homem de Giz, de CJ Tudor. Foi um livro que eu li, assim, bem no meu começo de suspense. E eu estava muito viciada naquela coisa, assim, ó, meu Deus, eu quero saber por que é isso, por que é aquilo, por que que aconteceu isso, por que que ele falou isso. E a CJ Tudor deixou muitos pontos em aberto, muitos e sem pingos. Então, foi uma coisa que me incomodou muito e deixou de ser uma história boa por causa disso. Porque lá no final ela jogou tudo, assim, e não respondeu quase nada. Então, O Homem de Giz, essa edição linda, maravilhosa, né? É um livro que eu não curti, não curti a experiência. Eu fiquei agoniada, assim, o livro inteiro. Então, seria esse o livro que eu não gostei, que eu trouxe pra vocês hoje. Planta. Um livro que passou pela sua vida e você nem lembra. E é Fica Comigo, de Tessa Bailey. Então, o que falar desse livro? Na época que eu li, eu adorei. É um romance muito gostosinho, assim, sexy e tudo mais. Só porque, cara, quando as pessoas me pedem um romance, eu nem lembro desse livro. Tipo assim, ó, eu tenho que ver lá no meu Scooby e às vezes passo até em branco. Porque, realmente, eu li, gostei, mas eu não lembro dele. Tipo, eu não lembro de falar dele, de indicar pras pessoas, né? Eu lembro da sensação de ter lido, eu lembro de ter gostado quando eu li. Mas é tipo uma planta na minha estante, porque passa e eu fico, tipo assim, Nossa, eu li esse livro aqui há um tempo atrás, 2018. Então, esse seria o meu livro Planta. Barraco. Aquele livro que divide opiniões e, na minha opinião, esse é o livro A Paciente Silenciosa. Porque muita gente gosta, muita gente não gosta. E tem gente que tá sempre em cima do muro, naquela opinião, de tipo assim, Ai, poxa, mas eu esperava mais. Ai, poxa, eu achei que supriu. Então, eu acho que sempre tem opiniões distintas desse livro. Então, eu acho que sim, ele divide opiniões. O meu até tá com umas manchinhas aqui, né? Mas tudo bem. Eu comprei ele usado, então, né? Tá com essa manchinha, mas pra mim não me incomoda. Então, pra mim, esse é um livro que divide opiniões por causa disso. Porque eu sempre vejo alguém falando coisas diferentes. Nunca é uma coisa unânime, assim. Mas é um livro que muitas pessoas gostam, tá? Se for pra dizer assim, gostei ou não gostei, eu acho que é gostei. Só porque são várias opiniões distintas sobre o que poderia ter acontecido, sobre o post-twist dele, sobre o que aconteceu. Então, por aí vai. Casal. Um livro que foi bom por causa do casal. E é Um Amor de Inverno, segundo livro das irmãs Shakespeare. E, gente, que livro gostoso. Lá na neve e nos esquis, as pessoas estão esquiando. E o casal tá com fogo aceso na lareira. Um clima gostoso por causa do inverno. E olha que eu nem gosto de inverno, mas me deu muita vontade de estar lá no meio da neve. De estar lá, assim, no aconchego de uma coberta. E aqui a gente conhece a Kitty e o Adam. Então, é um romance meio proibido, meio gostoso. E assim as coisas vão acontecendo. Eu amei esse livro. E eu já tô panfletando essa série das irmãs Shakespeare pra todo mundo. Porque eu li dois de quatro e eu já tô amando. Estalecas, um livro que você investiu muito pra ter. E o meu é Corrente de Ouro, da Cassandra Clare. Porque eu comprei a edição de colecionador, que vem com o pôster e os cards. Ai, meu pôster tá dobradinho. Ainda bem que eu peguei. E os cards aqui com os personagens, né? Muito massa. Então, eu paguei ele, tipo... Só chegou na livraria, eu comprei. Foi meio que o preço de pré-venda, né? Bem caro. Paguei 70 conto, eu acho. 60. Sei lá. Mas é um livro que eu considerei que eu investi bastante. Até porque eu nem li as outras séries dela. Que falam que é muito importante ler, né? Os livros dela antes desse daqui. Porque muita coisa daqui é spoiler das outras séries. Então, eu nem sei se eu vou gostar das séries. E eu acabei comprando. Porque, cara, olha que edição perfeita. Mas, como esse é o ano das fantasias neste canal, nesta pessoa e nesta estante, eu tive que comprar, né? Festeiro. Um livro que tem uma data importante e comemorativa pra história. E, pra mim, é o tatuador de Auschwitz. Que, né? Que ele acontece no período, né? Do campo de concentração de Auschwitz, na Alemanha. E é meio que o fim dele. Então, é sim um marco pra história, né? O fim do campo de concentração, onde muitos judeus sofreram. Eu até tenho resenha desse livro aqui. E se vocês quiserem assistir, é só clicar aqui no card que eu vou deixar pra vocês. E assistam a resenha, que tem a minha opinião. Não tem spoiler. E, então, o tatuador de Auschwitz é um marco pra história, sim. É uma data comemorativa, sim. O fim do campo de concentração do período nazista da Alemanha, onde muitos judeus sofreram, né? Fofoqueiro. Um livro com um personagem de caráter duvidoso. E, pra mim, é o professor Quirrell, de Harry Potter e a Pedra Filosofal, né? Que, não sei se vocês já leu, mas eu também tenho vlog dessa leitura. Então, tá aqui nos cards, é só clicar e vocês poderão assistir a minha opinião sobre esse livro. Mas o professor Quirrell é um professor que, desde o começo do livro, é o coitadinho, é o gaguinho. Então, ele é um personagem com caráter duvidoso, sim. E se você for ler esse livro, tem um pé atrás com ele, sim. Prova de resistência. Um livro que você levou muito tempo pra ler e é it a coisa. Quem me acompanhou ano passado, no início da pandemia, sabe que eu e a Tami levamos, acho que, três meses e um pouquinho mais pra ler esse livro. Aqui estão as divisões dele, ó. Bem pequenininho, né? Bem dentro, porque eu colei bem pertinho, ó. Deixa eu mostrar pra vocês que eu colei uma flag. Então, aqui estão as divisões dele. A gente fez, um, dois, três, quatro, cinco, seis discussões sobre it a coisa. E foi muito divertido, foi uma experiência muito boa. Eu me apeguei muito nesse livro, me apeguei muito nesse calhamaço. Por causa do meio que a gente tava vivendo, né? Foi um período de pandemia, a gente tava em casa e eu fazia as discussões com a Tami no Insta, assim, né? Em live. E no meio da pandemia, tipo, em casa, em plena sexta-feira, três da tarde em casa. Então, foi muito gostoso. Foi um livro muito bom de ler, de me apegar nesses personagens, nesses amigos, né? Então, que me tirou da zona de conforto e que me trouxe um conforto, né? Por causa do período que a gente estava passando. Eliminação. Um livro eliminado ou que você queira se desfazer. Que, pra mim, como eu ainda não me desfiz, é o Diário de uma Escrava. Essa é a edição perfeita da Dark Side. Ele é todo lindo, mas me trouxe muitos sentimentos ruins. E eu terminei ele na base do ódio, assim. Na base do nojo. Eu não sei descrever quais foram os sentimentos que eu tive direito com esse livro. Porque foram muitas coisas mesmo. Foi muito ruim. Quando eu recém terminei de ler ele, eu queria muito, a todo custo, vender. Porém, eu grifei ele no começo. E, né? Você acaba perdendo a venda por causa disso. Tipo, eu nem grifei tanto. Porque, cara, eu... Foi me dando um negócio. Eu já não conseguia mais ler com aquele prazer. E, enfim, esse livro aqui, ele também divide opiniões da minha opinião. Muita gente ama, muita gente também odeia. Que eu, nesse caso, odeia. A temática é muito importante. Só porque... Saber disso, ler isso... Nossa, eu nem consigo explicar os sentimentos que esse livro me traz. Então, é um livro que eu gostaria de eliminar por causa disso. Por me trazer sentimentos ruins. E lembranças de quando eu liei. E essa foi... Vai cair, amor. Me ajuda, amor. Ui. Essas foram as minhas respostas pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa book tag. Porque, cara, eu segurar agora esses livros aqui... Tá sendo bem difícil. E respondam essa tag e me marquem lá no Insta ou aqui. Ou respondam aqui nos comentários pra gente se divertir e comentar um pouquinho. Beijos e até o próximo vídeo deste canal. Tchau. Tchau.